Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasco, aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasco, aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o SESCO FAST, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASCO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASCO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. E ato mesmo tempo, ART, ele sempre jogou quando você mais expecte, e é exatamente o que ele faz para o Liquid, tentando de drop inside o site. Echandar é o único que ele leva. E aí, ele é feito. E aí, que molotov foi tão brutal. E aí, eu acho que é o que o Desk estava falando, talvez, Maui, um pouco, com os preparados que você pode ter no Mirage Map, E aí, o ART já está preparado para essa tática do Team Liquid, dropindo-o e isolando o Nitra, que é o único que vai pôr pelas flãs e ninguém lá em suporte. Echandar vai ter nada, vai ter absolutamente... Avançando também, recuando, na verdade, ali para a base TR, agora na abertura, o OC eliminado pelo Yuri, cai mais um jogador, tem o Yekandar chegando ali próximo ao Yuri. Ele, eliminação do Zeb, para cima do primeiro, nasce resposta, Yekandar, para cima do Yuri, trazendo de volta dois jogadores vivos, apenas a equipe. Da Liquid com o Zeb, pegando o primeiro jogador para aqui, e o Cacerato finaliza. O Tercolete traz o armamento. Nossa senhora. Uma beleza que o Drop está aqui, fazendo a dele, fazendo a boa. C4 caiu, amarelo. Segue daí que tem... Não, não tem não. Não, não, não. O Drop está aqui, na Nilbe, esperando. Esperando os jogadores trabalharem. O Zeb ferrou o primeiro disparo. Aliás, o segundo disparo por ali. O Drop agora avança para o Bomber. C4 vai sendo colocado no solo. O Drop tenta evitar por aqui. O planta de C4 pega o primeiro, pega o segundo, o terceiro jogador do Palácio, ele dá os disparos. Não conecta, mas, mesmo assim, já fez um estrago danado. O Yekandar do L agora, olhando a volta de round. Quatro contra dois. C4 colocado no solo para a FURIA trabalhar. E sabem que tem um jogador no Palácio e também sabiam do Yekandar aqui. Na região do L, Napa. Smoke fechando a visão por ali. Crava, mira. Agora, o jogador da equipe da Liquid. C4 clicado. O Rufus acontecendo. O Yekandar trabalhando. Não consegue os disparos. Sete a zero. FURIA por aqui. Toma na sua cara, Nafu. É isso, amarelo. Quatro contra quatro. C4 está ali no bombe. Pode ser colocada no solo. Molotov ali para cima. O que fica preso na caixa do Boltz. Tem agora também flashbang ali para cima dos jogadores brasileiros. 4 v4. O jogo continua rolando. São quatro a casa de um lado. Tem uma WP nas mãos do Arte por ali. E os demais jogadores todos vindo agora para o sistema de redomínio. O tempo vai passando. A equipe brasileira aqui para a FURIA trabalha. Espera cautelosa ali para ver se acha algum jogador no meio da movimentação. Dupla HE agora para cima do jogador que está na Nilba. Mais uma flash agora para a abertura. Vai ganhando espaço. O bravo por aqui. Eliminado na sequência de round. Cai também o Cacerato. De volta o Yuri uma vez. Parte para o jogo. Cai na sequência. Sozinho o Arte tira a cara. 7 a 1 por aqui, Napa. 7 a 1. Guarda o equipamento. Guarda a W. Deixa que eles venham. Vem mais. Tenta de novo. Faz ali a Tio Wei. Não, Arte. Cacerato traz de volta. O Cferrou dispara por aqui. Vai sendo punido pelo Elige. Que isso, Feliz? Fazia K90 ali nas mãos. Pegando a eliminação para cima do primeiro. O Yuri traz de volta duas vezes. O jogador entrou na caverna. É o Elige que está por ali. Eita. Nossa, mas caiu em cima da caixa. Dois contra dois. No ganho de espaço. O Ossi agora desce para a base CD. Flashbang na cara dele. Eliminação. O C4 fica pelo caminho. O Elige sozinho. Contra dois jogadores. 17 segundos. Cacerato 8 a 1. Diferente da FURA, né, Napa? Uma forma de atuação. Uma consistência dos jogadores. A dinâmica do jogo da FURA é bem diferente do que a gente vinha vendo antes, né? Do Playless Break. E o Rushi esquisito. Uma compra fora de contexto. Difícil a gente ver isso hoje em dia no time da FURA. Por aqui, três contra três, Napa. Entrada acontecendo para o Bombe 7 da Wart finaliza. O Elige por ali. A C4 fica pelo caminho. Passagem acontecendo com o Ossi trabalhando, tentando trazer de volta a eliminação para cima do Wart, que não é eliminado. 40 segundos. E o Naf vem para a ligação aqui. É isso? Estou vendo a ligação. O Zé desceu para a ligação. Ele passou o Smoke ali para a liga. Não acha ninguém. E vai ter que redominar o Bombe por completo. O problema todo é o tempo, Amarelo. E a distância que os jogadores estão da C4. E aí, o que vai acontecer? Para a equipe brasileira é manter as miras cravadas. Para não deixar a equipe da Liquid plantar a C4. Quem está chegando perto é o Ossi. Dá uma olhada. Isso é perigoso, Amarelo. É, passou ali o primeiro jogador. Pegou a C4. O Ossi está cravado. Tem agora flashbang para cima dele. Ele tira a cara. Foi visto pelo Wart na sequência eliminado. Dentro do Bombe tem eliminação ali. Para cima do Naf também. Aqui é 10x1, Napa. E de novo. Jogo em equipe. Abertura em dupla. Cover aqui. E está aí. O Drop pega a eliminação para cima do primeiro. Boa assiste do Wart ali na flashbang. Agora atrás de volta o Cacerato queimando o Elige. Beleza. Na sequência de round com entrada no Bombe da A. Os três jogadores partindo por ali. O Safe fica cego na caixa do Botos. E não abre o pixel. Ele provavelmente já saiba o que está acontecendo, Napa. O Wart crava aqui na região da liga. Para evitar que os jogadores ganhem espaço para dentro do Bombe. Ganhar um pouco de tempo. 20 segundos. E aí o Safe eliminado agora. Na sequência. Três contra três. O Wart já chega. O Cacerato está de volta. Pega a V. O Drop eliminação também para cima do Nitro. Naf é o último vivo. Já está com cara de chateado por ali, Napa. E acho que sabe onde ele está, né? Obviamente ele foi para a região do Palácio. Smoke fechando a visão por ali. C4 vai sendo clicada. Bomba defusada. 11 a 1. Ele foi embora, Napa. Está certo. Tem que ir embora mesmo, Naf. Tem que correr pela sua vida, Naf. Patentando aqui o redomínio com um jogador a menos. Flash Bang, Monotope para você ter. O Yuri continua cravado por ali. Ele não viu o jogador passando para a caixa do Botos. Eliminação aqui para cima dele por parte do Ekindar. Tem o trabalho de 5v3. Difícil para a Furio 5v3 aqui. 5v2, 5v1. E temos um 12 a 3 no marcador. O Cacerato contra 5 jogadores aí é difícil, né? Pegou 2. Trabalha ali no redomínio. Tem uma WP nas mãos. Recupera, parte para o jogo. Os 3 jogadores partindo para cima dele. Pegou o terceiro jogador, o Cacerato. Ganha espaço agora para dentro do Bomb. 2 contra 1. O tempo é curto. Precisa de muita rapidez. É difícil demais. Troca tiros ali. Inicialmente com ele. O Ekindar 12 a 3. E aqui, Henrique, eu vou te mostrar. Vamos lá. Por aqui. Entrada vindo para o Bomb 7 da B. Queda de dois jogadores. Smoke fechando a visão ali pela região do L. Ekindar machucado. Troca tiros com quem dá dentro do Bomb. O Trope já pega a eliminação para cima do Nitro. C4 colocada no solo. 5 contra 4. Vantagem para a equipe brasileira. E o Ekindar, ele com 20 de vida. Sei lá, parece que quer ir embora. Não está muito afim de jogo, não. Dá uma olhada. Ele está dando a volta pela TV, né? É, mas aí vai demorar um pouco para chegar, né? Nessa velocidade toda aí. No passinho da Tartaruga. Vem a marcação aqui do Nath para cima do primeiro. O Trope fecha aqui. Atrás da Smoke espera a movimentação adversária. Enquanto o Nath é eliminado. Elige também. Troca tiros por ali. O Ekindar junto ao Z trazendo de volta. O jogador pelo L tira a cara. Cacerato finaliza. Parte para o jogo. O Ekindar abatido. 3 a 3. Napa. Isso é bom. Isso é muito bom. Se a FURIA vencer esse round aqui, Napa. Dá para sair um 15. Para cima dos jogadores que estavam por ali, né? Porque já foi. O Ekindar dá a volta aqui de FUMA. Mas pega a eliminação para cima do Yuri. Fica preso na marcação. O Nitro traz de volta ali para cima do Ártico. Avançou lá para a região do mercado. Agora Smoke fechando a visão. Cacerato desce para o Bombe. E quem está cravado por aqui agora é o Drop, Napa. Com a C4 já colocada no solo. 4 contra 3. Eles têm ali uma FUMA em mãos. O Ekindar tira a cara voltando para a ligação. Subindo o Janelão. Enquanto isso... Olha. Eles vão para cima. Vão, Napa. Olha aí. Estão passando pelo L. Ekindar vai para cima aqui. O UC faz a eliminação para cima do Safe. Dois vivos apenas. O Nitro entrando no Bombe. Tem um Drop por ali também fazendo a defesa. Aí deu ruim. Cacerato sozinho. Fechado no Bombe contra 3 jogadores. Eliminado. 3 a 4 por aqui. 3 a 4. Poderia ter esperado um pouquinho mais, Amarão. Poderia ter enrolado um pouco mais. Mas não precisava, às vezes, coletar tanto espaço com a MAC-10. É calculoso. Agora ele parte para cima. Fica cego por ali. E ganha uma movimentação um pouco maior. Flashbang para cima. Aleluia. Ele vê o jogador atrás da esmoca. Eliminado pelo UC. Na sequência de round. Chegando o jogador também na caixa do Boltz. Trae de volta o Cacerato. Fica num 4v4. Dois jogadores partindo aqui para o Janelão. E a Kindar pega o primeiro. Yuri. Que estava por ali. HE feito. Elige. Segura a movimentação. Tem Molotov para cima do Drop. Que é obrigado a sair da zona de marcação aqui da região do Janelão. Olha. Não deu bom no primeiro armado. Por aqui. Um 4v2. Com passagem dos dois últimos jogadores ali pela região do Palácio. Safe. E também Cacerato. Muito machucado o Cacerato. E essas armas recuperadas pelos jogadores da Liquid. Por aqui. O ponto confirmado. 3x6. Vamos que alguém se jogue na frente aí. O Cacerato consiga uma eliminação. Aí não deu certo. O Yekindar foi muito forte. Um bom spray dele, hein? Segurou bem o spray por ali. Leva dois jogadores com ele. O UC tá cravado no Palácio sendo eliminado pelo Cacerato. Que passou ali pela caverna. C4 vem tentando chegar no bombe. Smoke vem na base CT. Disparos rolando. Jogadores achando eliminações por aqui. 3x3. C4 no solo. Tem agora o Leite trazendo de volta a parte pro bombe. Cai na sequência. 2x1 apenas. Porque tá sozinho o Nafi contra dois jogadores. Tem ali Cacerato e Yuri. Ambos os jogadores na região da Nilba. Molotov. Cruel pra cima deles. Obrigado pela saída da zona de combate. Cacerato finaliza. Nenhuma conquistada. He pra cima dele. Cai agora nas mãos do Arte. Tem o Elige por ali também tomando bastante tiro. C4 vai sendo colocada no solo. Nos disparos aqui na caixa de fogo. Não consegue a liberação. O passo que tá acontecendo. O Abacete tem com o Nafi trazendo de volta a mesma do Drop. Deixa ali uma flashbang pra tirar a cara. Enquanto isso... Agora... Que isso? O Arte foi punido ali na He. Tem 3 jogadores vivos da equipe da Fúria. 3 vivos também da equipe da Liquid com essa eliminação aqui do Cacerato. Dois deles vindo aqui pra dentro do bombe. Um pela caixa de fogo. Eu Elige. Enquanto o Yuri defende a base CT. Na movimentação aqui os disparos rolando do Safe. Pega a eliminação pra cima do primeiro. O Nafi traz de volta. O Safe fica preso dentro do bombe. Tem que ter espaço por aqui. Faz mais uma eliminação. Último vivo ali pela cabecinha. O Si trazendo de volta. Foi um V1. 15x6 pra Fúria, Napa. 15x6 pra equipe da Fúria porque não tem mais tempo, irmão. A Fúria subindo, Napa. Com o Arte aqui de AWP. Já próxima região da Diango. Tá na ligação. Esperando ali o jogador aparecer na mira dele. Ninguém dá cara. Ele agora fecha a mira um pouco pro outro lado. Foi eliminado na sequência pelo Ekindar. Pega o segundo Ekindar. Cai na sequência. Ele te traz mais dois a só no 15x7. Ele pegou um avanço. Ele tá meio que um cara de cacerato assim. Não sei. Tem o trabalho de subida ali na movimentação pela liga. O Nafi tá cravado de AWP por aqui. Arte vê o jogador ali no cantinho da região da Diango. Foi pra cima. Faz o abate. Tem um avançado no palácio que é o Ekindar. Do outro lado o Nafi finaliza o top. Na sequência desse round. 4x4. Tem a movimentação do Arte aqui ficando na região da Diango. Ele não precisa jogar. Deixa ali o trabalho pro restante da equipe. O Safe não consegue o disparo. Vindo aqui pela região da caverna. O Yuri agora entra no bombe. Tem jogador ainda avançado no palácio. E pode bagunçar o round. É o Ekindar que tá por ali. Se eu não me engano. E já são três jogadores por aqui. Napa. Na abertura o Yuri não acha ninguém. Ele tem a C4 nas mãos. Espero a movimentação da equipe adversária. Monotope agora feita pra Bacete. Eliminação pra cima dele com a C4 em mãos. Agora no avanço aqui. Do Ekindar ele pega o primeiro. Fica com dois jogadores. O Arte agora eliminado. E aí o Safe é obrigado a tirar a cara. 15 a 9 por aqui. Bom. Aqui o loss bônus da equipe da Fúria vai aumentando. A gente chega... Próximo. Bem próximo de dentro do bombe. Mas não consegue o Plenty amarelo. E aí vem a dificuldade. 15 a 9. Já parece que tá acreditando a equipe da Liquid. Tá começando a ficar pinçado o jogador Safe. Tomara que ele crave a mira agora. Agora. Hum... Sem loss bônus. Quatro jogadores já chegam por aqui da equipe da Liquid. Entrada acontecendo ali pelo Arte. Ele passa no meio da Smok. Fica cego na movimentação. Pega o primeiro jogador. Tem gente ali na areia. Não sei se ele desconfia. Creio que não. Troca tiros ali com o Nitro. Que traz de volta para o 4v4. Movimentação brasileira agora na resposta. Lá do outro lado. Com o Yuri. E o Ossi é pô da hora, né Napa? Faz esse avanço. Essa marcação alta aqui na região do tapete. Entrada acontecendo por aqui na região do Plenty de C4. Drop finaliza. Três contra três. E tem espaço agora a Fúria. Pelo menos para entrar no Bombsite. Trabalhar um possível Plenty, Napa. Flashbang ali para a BCT. O jogador se aproxima. Mais uma Flashfader. Boa. O Dorop pega o primeiro. Pela sequência. Dois contra dois. T4 colocada no solo. O Naf vem pela base CT. Enquanto que o Darth Vader, Ossi, vem lá pela região da Jungle. Cravado por ali. Dentro do Bombo Jogador Brasileiro Safe. Tem uma galil nas mãos. E o Ossi cravado esperando para ver se acha alguma coisa. Flashbang agora para a abertura do companheiro de equipe. Ganha espaço. Pela Flashbang. Finaliza, fica preso no Bombo. O Ossi tira a cara. Vai rotacionando tentando subir. Ele pensou em guardar. O que ele fez ali? Passou agora no pulante para o Tetris. Contra dois jogadores. Cai agora. Para cima dele o Caterápio. O tempo vai ficando curto. Sempre tenta o Bombo. O Ossi parte para cima. Enimida o Brasileiro. Mas não tem tempo, Napa. Por aqui o ponto. É Brasileiro. Dezesseis a dez. Um a zero na série. Estamos amarelo. E fechamos. Vamos que vamos, Napa. Por aqui. A força aqui do Ekindar com duas eliminações. Ele de fama de novo partindo para cima. Traz de volta o Cacerato. Recupera cá por ali. Quatro contra três. E o Ekindar de novo com essa bendita dessa fama, Napa. Assim como ele fez no mapa da Inferno. Aliás, no mapa da Mirage. Aqui no Inferno avançando. E punindo os jogadores. Só que dessa vez. Não foi tão grande assim a punição. Ainda tem jogo para que acontecer. Eliminação ali. Ainda não acontece. Agora, mais um jogador punido. Algo me diz que é um a um no jogo, Napa. Um a um. Não. Calma. Opa. Toma. Toma. Aí complicou. Aí o Naf é perito, né, Amarelo? Um a um. O jogo aqui, Amarelo. Segundo o chat, é para a gente não narrar mais. E ganha um pouco mais espaço. Dá alguns disparos. O Art chega com a C4 nas suas costas. Para ganhar movimentação para o Bumset. Enquanto o Seve avança para o ACT. Ali pela árvore. Eliminado. É, ficou difícil. O Art caiu agora do outro lado. Não tinha esse bloco para fechar a visão. Traz de volta o drop. A C4 fica pelo meio do caminho. Precisa recuperar. Mas não tem tempo. Tem movimentação com granadas na fúria. Deixa ali o trabalho de utilitárias para a sequência de round. Disparos para o Dekidar. Eliminado. O Yuri traz de volta. Cai na sequência ali. O Seve nas multumitro. Ganhando espaço aqui. O jogador brasileiro para dentro. O Yuri com a C4 dropada. Tem ali o plant acontecendo. 4 contra 2. C4 ingol solo. O Yuri muito machucado. O HE feito ali para cima. O LIV tem 7 de vida. Devolve o HE para dentro do BUM. Equipe da LIV. O Yuri não... Foi visto. Foi visto, mas não viu. Sozinho agora o Cacerato contra 4 jogadores. Dentro do BUM. Pega o posicionamento ali pelo caixão. Os jogadores partem para cima. Ele é eliminado. 5 a 1. O Esmoque não consegue eliminação. Tem agora um 5 V4. E o Yuri segurando a marcação aqui. Que vem pelas costas. Pegando a primeira eliminação para cima. Do Iekindar caindo na sequência. 3 contra 2. C4 vai sendo plantada pela equipe brasileira. Aliás, 4 contra 3. E o Elid vai dar a volta lá pela base CT, Napa. Está dando a volta ao mundo, Elid. E agora o trabalho vem. Na movimentação aqui do Nitro pela região do caixão. Passagem é feita. O Cacerato volta. Tem uma smoke para trabalhar aqui. Para fechar a visão dos jogadores que por lá estão. Demora um pouco para fazer a smoke. Agora sim ele deixa a granada ali na movimentação pelo caixão. Fechando a visão com a passagem já feita pelos 3 jogadores. O primeiro caiu. O segundo traz de volta. Eliminado também. O Naf pega o dele. O sempre foi eliminado. O Art fica dentro do Mobi sozinho. Contra 2 jogadores. Caindo nas mãos ali do Elid, Napa. 6x1 no marcador. 6x1 no marcador. Amorá um jogador a mais e demorar a equipe da Liquid. Toma. Que isso? Aí não. Ah, Nitro. Nitro, você não é disso, cara. Você nunca fez isso. Mas na tua carreira inteira você não fazia isso. Bom, vamos lá. 4 contra 3. Movimentação brasileira por aqui. Ganhando espaço para dentro do Bombsite da B. Enquanto que o Yuri pega informação aqui do meio. Não sei se ele ouviu o Elidio. O Nitro agora avança para trás da smoke por ali. Pega o abate para cima do primeiro. O Yuri eliminado do outro lado. Nitro finaliza. 7x1. O Nip com a equipe brasileira voltando para o Bombsite da onde tem 3 jogadores, Napa. É um risco. O Elidio foi o primeiro eliminado. Dentro do Bomberê tem movimentação acontecendo. Conce também caindo das mãos no drop. O último vive ao Napa aqui pela região da linha. Eliminado. 7x2 por aqui. Fica por aí, Nitro. Fica por aí. E aí o nosso amarelo proibido está na tela. E parte com tudo para cima, Napa. Só não pode dar cara antes de ter uma granada ali trabalhada. O Arte foi eliminado. Passagem acontecendo. A equipe da Fúria fica com tentativa de ganho de espaço por aqui. Com o jogador chegando pelo caixão. O Cacerato chega no Bombsite. Foi eliminado também na sequência de round. E a Kindar caindo nas mãos no drop. 4 contra 3. É de novo uma chance da equipe brasileira de pontuar nesse after plant. O Safe faz a abertura de pixel. Pega a eliminação para cima do primeiro. O drop derruba o segundo. Fica na vantagem numérica. Agora aqui brasileira. No 3v2 vindo ali pelo caixão. Não sei se o Safe viu, mas sim o Yuri viu. O último vive ao Seu. Se tirando a cara do confronto. 7x3 por aqui, Napa. 7x3 por aqui. O Ossi vai ser eliminado pelo drop. Pelo drop. Eliminado pelo drop. Fica cego também. Na sequência de round ele parte para cima. Dá os disparos. Eliminado pelo drop. O Arte avançou. Foi pego pelo Elige ali. O Cacerato. Continua avançado. O Arte eliminando o primeiro. Troca tiros aqui com o segundo jogador que vem para cima dele. Pelo balto. C30 cego. O jogador brasileiro. Eliminado. Traz de volta o C. Aí vem o problema. Ponto nosso. Continua empurrando o brasileirinho. Que a gente daqui também continua. Não é possível. Ontem jogando parecia um gatinho. Hoje vem que tem um leão. Agora o Arte junto ao drop. Ele traz de volta. O Naf devolve a eliminação ali. Que sofreu o Elige na sequência de round. Fica preso pela cabecinha. O jogador brasileiro. Traz de volta o 3 contra 2. Na queda parte para cima dele. O Yuri traz de volta a eliminação. E um 8x5 na tela. Não tem o que fazer. Vai Nitro. Vai. Acredita. Último round. Último round da primeira metade. Agora... Aí o UC pega a eliminação ali para cima do Cacerato. Passou o jogador para o Nip. Passou o segundo também. O Elige já está por ali fazendo o trabalho de eliminação. Se mantém gravado agora. Enquanto que do outro lado tem ataque acontecendo para cima do jogador. E a Kindar aqui traz a eliminação para cima do drop. E aqui é 10x5 na pãe. Que difícil. Aqui ficou bem difícil agora. Este round para a equipe da FURIA. Safe e Yuri. Trabalhando. O Yuri pega a eliminação para cima do primeiro. Fica com 8 de vida. Eliminado agora pelo Elige. Traz de volta ali. Para 4 contra 1. Apenas o Safe. Com o Yekindar já avançando. Vai pegar provavelmente o brasileiro de costas por ali. Finalizar a primeira metade. 10x5 confirmado. Olha aí. Entrada acontecendo aqui. No bombe da B. Sozinho o drop eliminado. Arte e Cacerato. Trazem de volta duas vezes por ali. Parte para o round por aqui. O Arte eliminado também pelo Naf. E aí o Cacerato no 3v1. Vai para o jogo. Ganha espaço aqui na movimentação para dentro do bombe da B. Pelo carro. Sabe dos jogadores já dentro do bombe. Está fechados por aqui. Ele avançando. Pega o primeiro. Ganha espaço na movimentação. E aqui o Dar é eliminado. Fica com o Elige e o Naf machucados dentro do bombe. O Arte para cima do Elige pune também. O último é o Naf com pouca vida. O Cacerato ganha espaço. Pega a informação do oponente. Cai nas mãos do Naf. E o Zé Finko. Dá para identificar que o jogo vai acontecer. Porque 30 segundos. O Nitro chama atenção. A C4 vai voltando. Eliminado. E aqui o Dar na H.E por ali. Agora avança o Nitro aqui para tentar pegar a informação. De costas eliminado pelo Yuri. A C4 fica pelo meio do caminho. Rotação acontecendo para o bombe site da A. Com eliminação ali para cima do safe. Sozinho no bombe agora o Yuri, Napa. Tem que defender. A C4 vem passando pelo Xuxa. 10 segundos. Tem que entrar plantando, Napa. O ponto é esse. Eliminação acima do primeiro. Yuri tenta trazer de volta ali para cima do segundo jogador. Ele está aberto justamente para aqueles que querem saber mais do jogo. Toma. Eliminado aqui o drop. Na sequência tentando trazer de volta ali o Art ficando preso. Na H.E ele leva melhor para cima do primeiro. Deixa o molotov. Já tem rotação acontecendo. A C4 vai ficando pela passagem ali para cima do Yekindar. Ganhando espaço pela região da piscina. Pezinho feito. Agora para a movimentação para a cegueira. Disparo do Yekindar. Aí, Yekindar do céu. Aí não. Aí não. Eu já ia falar que o round era interessante para a gente. Porque eles optaram por não comprar. É. Ficou ruim agora. Ficou muito esquisito agora. E olha o Napa, Napa. É. Mas aí fez barulho, né? O Yuri já ouviu o jogador. Tem um... Aí o Yekindar... C4 chega no bombsite também para ser colocada no solo. O Art continua na movimentação. Chega aqui pela base. Tem o Cacerato. Tem o jogador na árvore. Pegando a eliminação para cima dele. O Yekindar está por ali. 14 a 7. O drop caiu, Napa. O jogo fica ruim. Daqui brasileira, 15 a 7 no marcador. 15 a 7 no marcador. Agora eles vão sair caçando a amarela. A pergunta era por quantas bombas detonadas teve no mapa 2? São duas do lado da equipe da Liquid. Uma Eagle e uma 5-7 com uma Spoke apenas. Não tem nem kit na equipe da FURA. É duríssimo esse round. E a equipe da Liquid vem. 50 segundos. Marcação ali feita pelo Art para tentar pegar informação na região da B. Ainda não viu ninguém. Agora sim ele acha eliminado. E o Yekindar do céu. Não é possível. Não, não. O Naf aqui pega também a eliminação para cima. Drop e parte para cima. Cai também o Yuri. Por aqui a série vai ficar empatada em 1 a 1, Napa. Porque o bombe da B já está dominado. São dois jogadores vivos. Apenas a equipe brasileira contra quatro adversários. E bomba no solo. O problema agora da falta de kit. Vai fazer diferença. Tem muita gente ali fazendo a marcação. Primeiro a Naf é dar o combate. Foi visto ali. Mas também já avistando os dois jogadores. Tira a cara inicialmente do confronto. Deixa agora o trabalho de utilitárias feito aqui. Equipe da Liquid na sequência. Se finaliza o safe. 1 a 1 na série. Liquid 1. Fúria 1 por aqui, Napa. Tem nem o que falar, amarelo aqui. 1 a 1. Cacerato mesmo que consiga chegar lá. Não tem mais tempo de defusar a C4. Aqui, senhoras e senhores. É terceiro mapa. É disputa na Vertigo. Porque a equipe da Liquid finaliza o mapa de escolha brasileiro. A gente... Passando por aqui. Tem jogador na base terra. O Cacerato indo para cima dele. Vai ser eliminado. Provavelmente. Ele é que dar. C4 senta colocada no solo. 5 contra 4. Na movimentação aqui. A equipe da Liquid vai no redomínio ali para o bomb. Sete dá muito tiro rolando na smoke. Jogadores saem vivos por ali de alguma forma. Agora sim ou sim. O Elige pega mais duas eliminações. Traz de volta o arte para cima do Elige por aqui. O safe parte para o bomb. Fica atrás da smoke. Vê os jogadores de lado. No trabalho aqui na movimentação. Ele é eliminado pelo litro 1 a 0. A ideia dele foi muito boa. A questão é que os dois jogadores viraram ao mesmo tempo. Aí ficou difícil. Cacerato aqui partindo para cima. Eliminado. Na sequência o drop trade. Volta a eliminação que sofreu o seu cobertor de equipe. Colocando no 3 contra 3. Busca ali algum armamento que foi perdido pelos jogadores. Olha. Round aberto. 3 e 3. Tem duas M4 a 1 ali nas mãos dos jogadores da Liquid. Tem do outro lado duas Galilus e uma K. Nas mãos da equipe brasileira. E está o Alcy num pixel bem complicado. É um pixel muito usado. É. É um pixel forte. Para que ele foi visto tem que tirar a cara. Eliminado pelo... Só que aí não tem para onde ir também, né? É uma eliminação. Quando ele toma esse tipo de strafe aí fica difícil para voltar. Agora na região do Bombsite ali. Troca-tiro Zekindar. Tenta os disparos aqui. Acha a eliminação. Cai na sequência. 2 contra 1. C4 colocada no solo. Passagem pela Smokka acontecendo com o Nitro ali. Buscando o jogo pela equipe da Liquid. C4 um chão. 2 contra 1. E o drop saindo do Bombe. Parte para cima por ali. Faz a primeira eliminação. Coloca agora no 1v1. Vai para o jogo. Toma disparos. 7 de vida. Eliminado. 1 a 1 por aqui. É uma força interessante aqui. Tem dois jogadores Nitro. Elige ali. Um pixel mais aberto. Primeiro eliminado. Drop traz de volta. Parte para cima por ali. O Elige. De novo conquistando a eliminação. Cuiacindar agora do outro lado. Trocando tiros. Pegando o primeiro jogador por ali. Dentro do round. Derrubo o segundo. Traz de volta o safe. Fica no 2.1. C4 recuperada. Uma galil. 60 de vida. E um sonho contra dois jogadores. O Elige é o primeiro a dar a cara por ali. Tem uma Smokka feita agora para segurar um pouco mais de jogo. Para o safe tentar trabalhar o plant de C4. Clique inicialmente. Chama o avanço para os jogadores. O segundo safe. 8 segundos. Demora muito. A equipe da FURIA parte para o round. Agora com tudo. Acima da Liquid. Eliminado os dois jogadores. Tem mais um Elige ainda atrás das loucas. Tentando ganhar espaço para a eliminação do jogador. Que vai plantar C4. Pega os dois jogadores. O terceiro traz de volta. Drop. Não tem tempo de plant. 3x2 por aqui. Napa. Mas sem dinheiro algum. Beleza. Agora sim. Aqui na rampa. 4x2. 3x2. Porque o Nitro já está por aqui. Trazendo de volta a eliminação. Tem jogador avançando. Esse tipo de avanço. É. O problema é... Hum... Aí pego de lado. Napa. É isso. Beleza. O time agora ficou do nosso lado. O drop garante a eliminação aqui. E passa a movimentação com a C4 inclusive ficando para trás. 3x1. E aí o Nitro fica sem saber o que fazer. Napa. Porque o Bombe da A foi atacado. E agora o Bombe da B também sofrendo ataque. O Cacerato ali cortando a rotação. Espera o jogador trabalhar pela passagem. Foi visto. Mais uma vez uma tentativa de avanço aqui da equipe da Liquid. Busca jogo pouco a pouco. Um eliminado. Segundo aqui também eliminado pelo Cacerato. Terceiro. Quarto também no spray por ele. Sozinho. O Napa já não teve o que fazer no round. 5, Fúria. 2, Liquid por aqui. Tem já jogador muito próximo do Bombe. O Napa. Enquanto isso o Cacerato está aqui. Marcando o Ossi que faz o avanço. Foi eliminado. Tem agora o ganho de espaço aqui para dentro do Bombe por parte do Art. Trazendo eliminação também para cima do Elige. Dentro da marcação do Bombe. Mais um jogador ali pela região do Amarelo. Ganha espaço. Check-Dar eliminado. Tem um quarto adversário por ali. C4 fica pelo caminho. Traz de volta o Nitro. Na sequência de round. Fica C4 dropada no solo. O Napa pega o Yuri também. Por aqui com o Cacerato e Art. Com o Nitro e também o Napa. Olha. C4 vai ser colocada no solo agora pela Q brasileira. Plante acontecendo de forma muito aberta. E um 2v2. O Art agora vai fazer a marcação pelas costas. Está com pouca vida. 16 de HB para ele. Crava a mira. Fica cego. Vai sendo eliminado ali pelo Naf. Na sequência de round. O Cacerato fica dentro do Bombe. Esperando o avanço do adversário que por lá está. E ele sabe que tem. Ele tem o spot dos dois jogadores. Um subindo rampa e um vindo da base CT. E creio que eles saibam também do posturamento do Cacerato. Ele pega o primeiro. Pega o segundo. Não! Não esqueço! Entrada acontecendo pro Bombe. 7 da B. Cacerato é o primeiro da cara por ali. Passa pelo servidor. Jogadores ficam presos na movimentação da Smoke. O Art foi punido ali. Acho que é algum tiro de AWP. Ele pegou a eliminação pra cima da Elite. Tem agora o trabalho de movimentação da equipe brasileira Voltando pro bomb da A É isso mesmo, Naba Olha só, Yekindar faz a marcação por aqui O Art tem 9 de vida, flashbang na abertura de pixel Tá lá pela base CT Cravado de AWP, o Art faz o bate pra cima do Yekindar Na sequência do drop pega dois jogadores Art ou C eliminados, C4 vai sendo colocada no solo Escontra dois por aqui E tem um Nitro ali tentando ganhar espaço Pra dentro do bomb, com já um Yuri Cravado pra cima dele Yuri virou a cara mesmo assim Teremos uma pausa após esse jogo E depois vamos ir com O Lu, amarelo, é Lu hoje? É Lu? Liga das Lendas Com o solo kill da Red Bull Então, pra quem quiser ver Uma disputa de um X1 aí, eletrizante Legal pra caramba o formato do Campeonato, sintoniza aqui com a gente A partir das 6h45 da tarde A gente já vai ter imagens já Do evento Por que League of Legends, Napa? Porque a Red Bull Traz esse 1x1 maravilhoso E a gente traz pra tela de vocês E a Red Bull E o Red Bull sempre te dá asas Bom, vamos lá É... Vou já explicar Bom, aqui... Um de vida Ele vai pra cima Ele tem a C4, Napa Molotov ali Pra passagem da região da base C4 Pode ser colocada no solo Vem agora pro ataque Equipe da Liquid Pra cima dele Com um de vida Ele pega o primeiro Vamos safe O monstro O mito na bombesta Por aqui Vambora É, que isso aqui, cara? Eu, hein? Iekindar aqui Pega duas eliminações Tenta trazer de volta por ali O drop partindo pro jogo Fica cego agora Na movimentação Da equipe da Liquid Avançando com Iekindar Terceira kill pra ele Aí ficou difícil 5v2 Aí fica complicado, Napa Provavelmente aqui O terceiro ponto da equipe Da Liquid Partindo pra cima Duarte eliminado pelo Naf A C4 fica pelo caminho Yuri também abatido 10x3 por aqui Esses 10 pontos que já sofreu Seja isso Não teve troca É, duas kills pra ele Agora Carnazão do Cacerato Ou se faz a trade rápida Ali pra cima Do jogador brasileiro Olha, 10 pontos aqui De terra e Napa Já é uma primeira metade Muito boa da FURIA Sim O problema todo É realmente muito forte É que é uma Liquid Que também sabe jogar E tem um ou se amarelo Não deixa de ser Um baita jogador Nesse mapa da Vertigo E lá vem o safe Partindo pro Bumbo Iekindar tá por ali Fazendo a marcação Foi pego pelo Naf Na sequência de Lounge 10x4 por aqui Napa E a FURIA tem Ah, a FURIA volta com compra Independente da situação aqui O Arte é o que tem Menos dinheiro Mas mesmo assim Dá pra trazer armamentos Aqui com os bônus Que tem Partindo pro Bumbo 7 agora Yuri sendo eliminado 10x4 Último round Da primeira metade Napa O Spawn O Ossi tá com algum problema O que é isso aí? Pacifista Nossa Levou 3 horas Pra dar tiro ali No jogador Beleza Partiu pra cima dele A equipe da FURIA Agora no 4x4 Deixa no 4x3 Contra 2 Favorável Drop ali dentro do Bumbo E o Yuri Parte pra cima Pega a eliminação Pra cima do Nitro Tem o último jogador O Naf tirando a cara Pela bate-CT Ganha espaço aqui Pra dentro do round 50 segundos Enquanto isso Quem tá dando a volta É o safe Napa E ele chama a equipe Já fala pra todo mundo Rotaciona que eu tô aqui Agora eu vou pegar ele Na passagem aqui Pra base CT Tem agora a movimentação Do Naf esperando Algum jogador ter passado O safe tá de costas Ele vai fazendo abate E avança Por aqui o safe Finaliza o 10x4 Das escolhas da equipe Da Liquid Napa Trabalho aqui pelo Mundo 7 Da B com disparos rolando O Brecht tá voando por ali Eliminação do Drop pra cima do Iekindar Tem outros trabalhos aqui De movimentação Agora com o Smoke Fechando a visão O jogador passou pra Madeira O Elige foi visto por ali Eliminado também pelo Drop Cai também o Nitro por aqui Eliminado também o Onsi Último vive ao Naf E ele tá perdido Acho Esquecendo de dar o mapa pra ele Partindo aqui pro Mundo 7 Da Fazendo barulho Muito barulho Já foi espotado ali Pelos brasileiros Apenas na movimentação O 12x4 Vem na tela Napa 12x4 Ponto nosso amarelo Da B Cacerato avançado Pega a primeira ilinação Drop faz mais uma Aqui pra cima Dos jogadores da Lipe Deixa uma Molotov alta Agora parte pra cima Pune muito Na sequência vem o safe Caindo também nas mãos O Naf fica eliminado Pelo Cacerato Traz de volta o Arte Ponto na fura É 14x4 Já tem um posicionamento forte Queimou ali O jogador Que isso Traz de volta o Arte Pra cima dele Cai na sequência O drop por ali Tá muito machucado o Arte É um 4v3 aqui Passagem pro Bomb Da B Cacerato é quem faz a marcação Ali dentro do Bomb Fica esperando a movimentação Da equipe adversária Pega o primeiro Pega o segundo Fica com um jogador Apenas o Naf sobrando Ele agora Napa com essa cara Tristonha Não tem muito O que fazer dentro do Raul De 6x1 Compensa muito mais Ele se entregar Eu vi que eu achei Que ele ia se entregar Ali Amanhã a Cloud9 E depois A EG Acho que Mesmo que a Cloud9 Seja difícil Vai garantir A FURIA vai garantir C4 ficou Caiu aqui o Nitro Ponta é nosso Na sequência de round E a Kindari e Naf Contra 3 jogadores C4 é nossa Tá dropada por ali Na passagem pra base C3 Disparos rolando C4 fica no solo Sob controle da equipe Da FURIA por enquanto Yuri Tenta fazer a bristoria De setor Enquanto o C3 Agora faz O avanço um pouco maior Dentro do Bomb Movimentação pra cima Do drop Tenta um disparo O jogador brasileiro Vai pra cima Eliminado O jogador Naf Ponto da FURIA Fechou 2x1 na série 3x0 no torneio Napa É isso Avançamos